Shalom, shalom povo de Deus, agora nós estamos com alguns chofares de tamanho médio, entre 72 e 79 centímetros, com uma vantagem a mais, além deles alcançarem em torno de 4 notas musicais, ele tem mais uma nota musical, oitavada abaixo, bem grave, isso geralmente estão nesses chofares menores que você vai ouvir, e eles foram escolhidos a dedo agora no mês de junho, e foram trazidos agora de Israel, tá bom, no mês passado, vamos ouvir o toque do seu chofá, Esse chofá, ele tem 73 centímetros e meio, a nota inicial dele é em lar sustenido, a embocadura é muito bem centralizada, uma embocadura fina, vamos ouvir o toque desse chofá Um chofá com 6 notas, e essa nota grave, de bônus, que é muito boa, muito boa, você colocar no microfone, fica muito bacana Então, um chofá espetacular, ele pode ser seu, um grande abraço, shalom